Em determinadas situações, pode ser importante incluir no laudo uma visualização 3D que apresente com clareza a região de interesse do exame. Nesta aula, primeiramente veremos como manipular o 3D, posteriormente veremos como cortá-lo e finalmente veremos como incluir o 3D de forma automatizada no template. Na Image Studio, para visualizar o 3D, é necessário acessar as perspectivas MPR ou implante. Para visualizar o 3D, basta clicar neste ícone e escolher Visualizar Volume Rendering. Aqui podemos controlar regiões mais densas ou menos densas para visualização. As mais densas estão à direita desta barra e à esquerda temos as menos densas. Para interagir com o 3D e aplicarmos zoom ou rotação, devemos garantir que a mãozinha esteja selecionada. Com o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastando-se o mouse, conseguimos girar o 3D. Com o botão direito do mouse pressionado e arrastando, conseguimos dar um zoom no 3D. E o botão de scroll pressionado e arrastando, conseguimos movimentar o 3D. Veja, a tecla R reinicializa o posicionamento do 3D. Aqui podemos visualizar diferentes orientações do volume. Veja, esquerda, direita, anterior e assim por diante. Aqui podemos selecionar o mapa de cores desejado. Veja, podemos facilmente selecionar mapas de cores cores diferentes. No Imagine Studio temos dois métodos de corte. A seguir veremos como trabalhar com esses dois métodos. O primeiro método de corte é definido com uma caixa de corte. Para acioná-la, devemos clicar aqui e escolher em corte com caixa. Devemos escolher ligado. Veja que apareceu um cubo em torno do nosso volume. Podemos interagir com o cubo clicando sobre as esferas e arrastando. Devemos clicar com o botão esquerdo do mouse sobre as esferas e arrastar. Tudo que está dentro do cubo permanece. Para uma visualização do tipo MIP, como esta que selecionarei, o corte com caixa pode ser bastante útil, pois quando vemos lateralmente o volume, o lado esquerdo se sobrepõe ao direito no MIP. Quando cortamos em caixa metade do volume, facilmente temos uma visualização melhor. Veja, neste momento, o lado esquerdo não se sobrepõe ao direito e temos uma visualização mais clara. Para retornar o volume inteiro, basta clicarmos aqui. Agora, desligarei a caixa de corte para mostrar o outro método. O outro método de corte pode ser acionado aqui. Este método de corte permite que, com um lápis, façamos o desenho da região que deve ser removida. Veja, tirarei aqui, neste caso, parte da coluna e clico em aplicar. Quando clico em aplicar, a região traçada foi removida. Podemos fazer isto múltiplas vezes, enquanto esta tela está aberta. Quando fechamos a tela, o sistema entende que o trabalho foi finalizado. Para selecionar a região de corte com lápis, basta segurarmos SHIFT e apertarmos o botão esquerdo do mouse sobre os pontos desejados. Veja, seguro SHIFT e aperto com o botão esquerdo do mouse. Ele traça uma linha. Seguro SHIFT novamente, aperto novamente o botão esquerdo, ele traça outra linha. Para finalizar, clicamos neste botão e pronto. Agora veremos como utilizar o 3D no laudo de forma automatizada. Acessaremos a ferramenta de gerenciamento de documentações e templates. No gerenciador de templates, temos aqui uma documentação de exemplo que será criada. Chamarei de 3D a documentação e incluirei um template chamado 3D1 nesta documentação. O 3D1 é o template que estamos vendo aqui. O template 3D1 possui três frames reservados para 3D1, sendo que o primeiro deles tem uma visualização anterior do volume. Automaticamente o software vai pegar esta visualização e jogar aqui no template, quando fizemos a geração do laudo. Temos aqui embaixo o lado direito cortado e aqui o lado esquerdo cortado. O lado direito cortado evita o trabalho manual de cortarmos um 3D pela metade de MIP, por exemplo, para apresentar no laudo. O software faz isso por nós. Vejamos. Vejamos a utilização deste template. Aqui, selecionarem o MIP e selecionarem também aqui a documentação 3D para ser gerada. Veja. No processo de geração, o software gerou o lado esquerdo cortado e nos apresentou. apresentou, apresentou também a orientação 3D anterior e o lado direito cortado. Veja. De forma automatizada, o software fez a aquisição das orientações e gerou as emiacadas, como podemos ver nos frames abaixo.